Ligais ação hoje Mas só ir na outra Olha, me dá pra cá Rico, tu me viu? Vou agarrar Lá Vitória, pra aqui ó, pra aquela lá ó, laranja, licença, espaço, espaço. Licença, Lê, também. Ei, ali ó, pra laranja, pro goleiro, vai. Não, goleiro não, goleiro é desenho, laranja, receber, volta, amarelo, volta, amarelo. Vai, vai, faz o gol, faz o gol. Vai, vai, faz o gol. Faz o gol. Depois, faz o piqueiro. Aí, lá de amarelo. A gente vê o que tem aí. Ali, abre, faz o gol. Ora, vai já a ele. Imagina Ele. Ooooooo!